No âmbito da visita do presidente da Zâmbia à Central Termoelétrica de Maputo, presidente do Conselho de Administração da Eletricidade de Moçambique, disse que o país vai retomar o fornecimento de energia elétrica à Zâmbia cinco anos depois. A Zâmbia tinha uma dívida de 75 milhões de dólares. Em 2018, depois de várias negociações com a República da Zâmbia, Moçambique interrompeu o fornecimento de energia elétrica àquele país do Interland devido a uma dívida de 75 milhões de dólares americanos. O recurso de energia elétrica à economia é tão crítico para a nossa agenda para crescer nossas economias e, invariably, no processo, criar jobs para os jovens. E nós estamos muito feliz de ver os jovens trabalhando aqui, jovens e jovens, trabalhando esse controle centro, por exemplo, é realmente um site que está uplindo. E isso é o futuro de Moçambique, o futuro de Zâmbia e o continente. Nós precisamos trabalhar com a capacidade de mover o poder de onde é gerado, onde é necessário. Isso deve ser visto como um paciente para nossas decisões, decisões, decisões. Não é só a Moçambique, decisão, consideração, mas também a consideração da toda a região. E isso é o caminho para a demanda da África do Inés. De acordo com o PCA da EDM, Marcelino Golfo, cinco anos depois, o governo zambiano liquidou a dívida, tendo sido paga à última tranche na última quarta-feira, cerca de 25 milhões de dólares. Moçambique tem recursos abundantes, portanto, temos água, temos gás, temos sol, temos também o vento. E, portanto, devemos desenvolver projetos de infraestruturas que tragam uma mais-valia para o governo. E no caso concreto, temos aqui, o presidente da Zâmbia testemunhou, portanto, uma central de 106 MW, que, pronto, já pastece cerca de 25% da carga aqui da região sul. O pagamento é feito numa altura em que uma delegação zambiana se encontra em Moçambique, em visita oficial de três dias, chefiada pelo presidente Hakainde. O próprio presidente disse que há uma facilidade que ele tem lá, que, portanto, conseguiu cerca de 2 bilhões de dólares do Catar, e ele está a pensar que possamos usar parte desse valor, portanto, para esse investimento. Marcelino Gildo disse ainda que, mesmo antes deste pagamento, o país vizinho já vinha manifestando a necessidade de retoma da parceria. No entanto, não havia muitas possibilidades de prosseguir, uma vez que a condição para a retoma do fornecimento de energia elétrica estava refém do pagamento da dívida, pois a Zâmbia, outrora, mostrara a incapacidade de continuar com a parceria. Mas agora, com este pagamento, os dois países já estudam formas de retomar a cooperação. E para fortalecer a cooperação, os dois países já têm projetos para o futuro, aguardando apenas a disponibilização de financiamento. Marcelino Gildo finalizou dizendo que esta linha de transporte de energia não só vai beneficiar a Zâmbia, como também os países da África Austral.